Olá pessoal, tudo bem? Gente, hoje é o quarto vídeo de DIY do Elisângela Todo Dia. E hoje eu vou estar compartilhando com vocês como se faz um lindo porta-pano de prato e um porta-isqueiro também. Duas utilidades aí em um único DIY. E o melhor, gente, usando tudo que a gente tem em casa. Essa é a melhor coisa, né? Da gente não gastar nada e tá fazendo as coisinhas aí pro nosso lar. E sabe o que eu vou estar transformando nesse lindo porta-pano de prato? Um quadro que eu já não uso mais, que não tem utilidade aqui na minha casa. Então, se você quer conferir esse vídeo, é só continuar assistindo. Vem comigo! Agora vamos aos materiais. Bom, eu vou estar usando uma moldura assim, ó, de quadro. Esse quadro aqui, gente, eu tenho ele faz algum tempo, mas ele quebrou aquele negocinho que tem aqui atrás pra segurar o quadrinho em pé, ó, tá vendo? E ele era dessa cor aqui. Aí eu pintei de pretinho, ó, pra fazer esse DIY. Pintei com tinta em spray mesmo. Eu não gravei pra vocês pintando, porque eu já mostrei várias vezes aqui como se pinta as coisas com tinta em spray, né? Eu tinha essa argola aqui também, tava guardada ali sem finalidade alguma na minha caixinha de DIY, e aí eu resolvi usar ela, ó. Ela era vermelha, aí eu pintei de pretinha também com a tinta em spray. Eu vou usar esse recipiente aqui, gente, vocês sabem o que é isso? Era um vidro de shampoo, aquele shampoo darling, sabe? Aí eu recortei na altura que eu queria, e passei esse EVA aqui, ó, brilhante, na cor azul. Eu não fiz o passo a passo disso aqui pra vocês, porque não tem segredo, né, gente? Corta o vidrinho de shampoo e reveste com EVA em cima e embaixo. Então, vou usar esse daqui. Vou usar duas fitinhas de cetim, não vou falar questão de comprimento, porque isso é muito individual. Tem gente que gosta dele maior, tem gente que gosta menor. Então, se você for fazer, você corta aí do tamanho que você desejar, tá bom? Vou usar tesoura, cola Tec Bond. E pra revestir isso daqui, gente, porque aqui tem um plástico, mas eu não vou usar o plástico, eu descartei. Eu já recortei aqui, ó, isso aqui era uma sacola, eu recortei, ó, só que eu não vou usar essa parte, porque não tem nada a ver, né? Então, eu vou usar o branco, a parte branca. Então, gente, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar um pedaço dessa fita aqui, que vai servir de pendurador, né? Eu selei aqui as partes. E agora, eu vou pregar ele aqui, ó. Aqui, tá vendo? Então, eu vou passar cola quente, ou vou passar cola, né? Cola uma pontinha aqui. Gente, posiciona de uma forma que o lado certo da fita de cetim fique para frente, tá, ó? O lado brilhoso fica pra frente, e o fosco pra trás. Então, vamos dar continuidade aqui. Agora, gente, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar essa parte branca aqui, a parte branca virada para fora. Ó, encaixei a parte branca. Agora, eu vou pegar o meu pedaço de fita de cetim, vou passar na argola o lado fosco pra dentro, vou fazer isso daqui, vou pegar meu isqueiro, selar aqui. Agora, eu venho aqui, ó. Venho aqui, ó. E prego aqui. Bem rente aqui, ó. Ó, bem rente, tá vendo? Aqui, não precisa passar cola, viu, gente? Ó, eu venho aqui, fecho aqui, fecho aqui, fecho aqui, e fecho aqui. Viro ele. Vou passar cola aqui atrás. Ó, vou passar bem cola aqui atrás. Ó, vou passar bem cola aqui atrás. E vou centralizar bem aqui ao meio, ó. Por que que eu coloquei o papel aqui? Lembra que eu falei ontem pra vocês que essa cola não pega direto no plástico? Então, por isso que eu coloquei, tá? Isso aqui, gente, esse vidrinho aqui que era de shampoo que eu transformei nesse potinho, ele vai ser um porta isqueiro, porta fósforo, sabe? Vocês vão ver aí quando ele estiver no lugarzinho dele. Pronto, ó, já colou. Gente, olha aqui pra vocês verem. Com menos de 15 minutos, nós fizemos um item de decoração que vai ter utilidade também. Ó. Agora, eu vou colocar na parede e mostrar pra vocês. Bom, meus amores, espero que vocês tenham gostado dessa dica aqui de transformar um quadro velho em um lindo porta-pano de prato. Olha que gracinha, gente. E não é só um porta-pano de prato, né? Aqui onde era o vidrinho de shampoo que eu cortei ali e fiz aquele frasquinho, você pode usar como porta isqueiro, porta fósforo, ou você pode também colocar umas flores ali. E eu quis pintar o quadrinho de preto e a argola também porque é a tinta que eu tenho aqui. A intenção é essa, não gastar nada e usar tudo que a gente tem. Mas eu vou te dar uma dica. Se você, porventura, tem uma tinta amarela ou ter um quadro amarelo ou vermelho, você pode colocar ali o potinho branco, revestir com vermelho ou rosa que seja, colocar um tecido ali no lugar daquele papel branco que eu coloquei e combinar a cor do seu quadrinho e da argola com as flores, gente. Se eu quiser um dia tirar aquele isqueiro porque aqui dentro tem um isqueiro, ó, se eu quiser tirar o isqueiro e colocar o galinho de flor também fica muito lindo. É só soltar a imaginação, gente. Isso daqui eu também não copiei de ninguém. É da minha pessoa mesmo. Eu que fiquei pensando aqui, pensando ali e resolvi fazer isso daí. Eu só tinha esse pedacinho aqui de fita, gente, pra fazer, deu pra fazer em cima e aqui, né? E olha aí pra vocês verem. Aqui eu não gastei nada, gente. Eu usei tudo que eu tinha na minha casa, até aquele papel branco que tá no quadrinho era uma sacola, né? Eu cortei e virei ela. E olha aí, gente, dá pra gente fazer muita coisa. Então eu espero que essa dica seja útil pra você como foi aqui pra mim. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado e que se sintam inspirados. E se alguém de vocês fizerem esse DIY e gostar ou acrescentar algo mais, volta aqui nos comentários pra me contar que eu vou ficar muito feliz. Tá bom? Finalizo aqui. Agradeço todos vocês que estão me acompanhando, que estão deixando seus likes, as pessoas que estão chegando agora, aquelas que sempre estão aqui comentando também. Meu muito obrigado de todo coração. Eu não tô conseguindo responder, né, vocês, porque eu trabalho e na parte da tarde eu faço os vídeos, edito. Então toma um tempo maior, mas eu estou vendo e eu deixo lá o meu coraçãozinho de amei e eu venho aqui em público agradecer a todos vocês que estão sempre comentando, tá bom? Um grande beijo a todos vocês. E eu vou fazer um convite pra você que tá chegando hoje no meu canal através desse vídeo, sintam-se todos bem-vindos e sintam-se todos abraçados por mim. E aproveita e já se inscreve no meu canal e não esquece de ativar o sininho pra você receber todas as notificações. E se você assistiu todo esse vídeo e gostou, deixa aí o seu like, isso é muito importante pra mim e pra o fortalecimento do canal. Comenta aqui embaixo o que você achou que eu amo saber e também peço que deixe aí a sua sugestão para vídeos. E também me siga, gente, lá no Instagram e no Facebook e sintam-se todos bem-vindos também. Um grande beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo e tchau, tchau.